Abraça-me Aperta-me em teus braços Pois, afinal, sofri demais longe de ti Te quero, te quero tanto E por amor, ao teu amor, eu me perdi Nesta noite quero viver todos os sonhos Nesta noite quero morrer de amor por ti Abraça-me Aperta-me em teus braços E por amor, ao teu amor, eu me perdi Nesta noite quero viver todos os sonhos Nesta noite quero morrer de amor por ti Abraça-me Aperta-me em teus braços E por amor, ao teu amor, eu me perdi Aperta-me em teus braços Aperta-me em teus braços A CIDADE NO BRASIL